TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Muito bem pra você que acompanha a TV da Fronteira, a nossa equipe conversou com o Cléridio Busato, ela que é a enfermeira de Barracão, que falou um pouquinho sobre a campanha de vacinação e também sobre o dia de dados postos de saúde. Acompanhe a seguir. Hoje a gente tá aqui pra avisar toda nossa nossa população aí, as mães, os pais, as tatas, os responsáveis, pelas crianças de um ano até quatro anos completos, que nós vamos ter início na campanha de vacinação contra poliomelite, que é a gotinha. Será a última campanha do Ministério da Saúde com gotinha de polio para as crianças menores de cinco anos. Então, atenção, vai do dia vinte e sete de maio até quatorze de junho, vão ser três semanas que as unidades de saúde de todo o nosso Brasil estarão trabalhando e nós aqui em Barracão pra colocar em dia as vacinas dos menores de um ano, dos maiores, mas a gotinha é pras crianças que completarem um ano até menores quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Sábado, dia oito de junho, nós vamos ter a campanha de multivacinação, os postos abertos, o dia D da campanha. Então, a gente pede que os pais, os responsáveis venham e procurem os postos de saúde de Barracão durante esse período de três semanas. Não tem contraindicação a gotinha, a não ser que a criança esteja vomitando muito, a gente adia a vacinação, senão todas devem receber as gotinhas contra paralisia infantil nesse período. A gente pede que todos venham, que procuram, a gente vai ter a distribuição de bolas aí personalizadas pras crianças de um a quatro anos que vão tá procurando os postos de saúde de Barracão pra fazer a vacina da gotinha ou aí as crianças menores de um ano que também vão estar fazendo a vacinação nesse período da campanha. Vinte e sete de maio a quatorze de junho, dia D, dia oito de junho, sábado. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu.